O homem aos 70 anos é dado a um tipo de nostalgia, que eu diria, nostalgia do nada. Aí que ele vai ter a sua grande deslumbrança, a descoberta, é que a alma realmente é a alma mortal. Dizia o Otlar Rezende, o homem é triste porque morre, eu digo, não, o homem é triste porque vive. E é só.